Música Tenho dono e piedade, trava, trava e tal vontade Me encarar nesta parada, tem que ter de imitar É isso mesmo, é! É o quê? É isso mesmo, é! É o quê? É isso mesmo, é! Música Não tenho dones e verdade, não tá matado É bom andar de me parar nesta parada, tem que ter de imitar Eu gosto de voz sem camisa, mas chega bem abusado E me pega, me encostou no pé Música Fiat não tem tesourinha, gosto de verdade Eu vou de um intervalo, até ensinar a mesa na hora Então já tem que formar tudo, você vai, nossa coisa Oi! Fiat não tem tesourinha, caramba, amigo Agora sempre vai, com as batas, com as batas Sabe, é essa, é a visão do pessoal Que senão vai, a família que tiver, sempre não tem tesourinha Eu vou direto ao ponto É pra se preparar a treta, é pra se preparar a rio Vai, 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 vai Rio de Janeiro, sai, puxa Trau, 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 trau Não tem lugar, e zero Vai, 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 vai Vamoor a은i Não vai ville te presenta A pe Max Seu amor de Deus é uma hora e o que me ama Você vai, you take your own Only now Bravo! Vai, brava, brava, brava É isso mesmo, hein?